Pois é, gente, em Três Lagoas houve um aumento no número de ocorrências envolvendo cães e gatos, viu? A boa notícia é que será construído um abrigo para receber esses animais que são vítimas de maus tratos. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. Em 2020, 45 animais vítimas de maus tratos foram adotados por instituições, ONGs e por muitos moradores de Três Lagoas. Em alguns casos, os animais foram abandonados na rua e, em outros, deixados em terrenos baldios e machucados. Denúncias foram feitas à Polícia Militar Ambiental, que é quem vai até o local e registra a ocorrência. A gente constatou algumas situações de envenenamento de gato e outras situações que, infelizmente, a gente não conseguiu identificar quem é o responsável por isso. Mas a gente está atuando forte nisso aí, né? E, em caso, se a gente pegar isso em flagrante, é caso de encaminhar para a delegacia, vai ficar preso, só vai sair mediante fiança. A quantidade de denúncia registrada na Polícia Ambiental é bem menor do que tem sido registrado nas ruas. No ano passado, 23 ocorrências com suspeitas de maus tratos a animais foram registradas em Três Lagoas. De acordo com a Polícia, quatro desses casos eram verdadeiros e foram constatados pelos policiais nas residências. Quatro moradores foram presos pelo crime de maus tratos. Eles pagaram multa no valor de R$ 5 mil e deixaram a prisão. Em um dos casos, um morador de 47 anos foi parar na delegacia após deixar três cães e cinco pássaros sem comida e sem água em uma residência. A polícia recebeu denúncia anônima. Os militares foram até a casa e constataram o crime. Em 2020, o Senado aprovou um projeto de lei que estabelece pena de dois a cinco anos de prisão para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar cão e gato. O texto também prevê multa e proibição da guarda para quem praticar crimes desse tipo contra os animais. Em Três Lagoas, a prefeitura deu início a tratativas para a construção de um abrigo para receber cães e gatos vítimas de maus tratos. A diretora de vigilância em saúde explica o principal objetivo do projeto. Para fazer o acolhimento de todos os animais que sofrem de maus tratos aqui na nossa cidade e também estão em situações de vulnerabilidade. Nós estamos estudando alguns locais, só que numa próxima reunião com certeza iremos definir. Nós estamos no início do projeto, então toda a parte de RH nós ainda iremos definir. Mas com certeza terá o veterinário para estar fazendo os primeiros socorros e tratamentos ao longo da permanência desses animais, fora todos os outros membros da equipe para poder auxiliá-los. As denúncias em Três Lagoas podem ser feitas para a Polícia Militar Ambiental e também no Emergência 190 da PM. Deve ligar aqui para a gente no telefone 67 39 29 13 60. Uma equipe da PMA vai até o local. Se constatar desses maus tratos, além de ser preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, ele vai ser autuado também administrativamente com multa. E aí E aí